O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, confirmou que serão votadas as regras para a divisão dos recursos do leilão do pré-sal, autorizado pela Emenda Constitucional 102. A equipe econômica concordou em dividir com os entes federados parte do que a União arrecadará no leilão, após devolver à Petrobras cerca de R$ 33,6 bilhões, fruto de um acordo com a estatal decorrente de oscilações nos preços do petróleo. O terço, segundo Maia, será antecipado pelo líder do governo no Senado Federal, Fernando Bezerra. Ao todo serão 15% para os estados e 15% para os municípios, sendo que os recursos do Estado, maior objeto de disputa entre os governadores, serão divididos da seguinte forma, dois terços pelos critérios do fundo de participação dos estados e um terço para compensar os estados exportadores pela lei Candir. Maia disse ainda que há uma pequena polêmica em relação aos municípios, mas que isso já está sendo conversado com os líderes para debater o melhor encaminhamento. Quem é que pode reclamar do governo estar abrindo mão do recurso do bônus, que é só do governo federal, que a Câmara no passado já tinha votado uma lei destinando 100% dos recursos para o governo federal, porque o bônus de assinatura é do governo federal, e está pegando 30%, 33% dos seus recursos e está entregando para estados e municípios. Nós temos que agradecer essa boa parceria que todos nós temos no Congresso com a equipe econômica. O acordo supera a crise aberta entre Câmara, Senado e governadores, após autorização do leilão do pré-sal. A divisão aprovada pelo Senado na forma da PEC 152, utilizava apenas o critério do fundo de participação dos estados, que privilegia Norte e Nordeste, e gerou reclamações de estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Évili Mendes para a Rede Vida de Televisão. Évili Mendes para a Rede Vida de Televisão.